Eu quero um banho de cheiro Jogando alegria, magia, magia Dos filhos gigantes O beabá do baiano, que já no litobão Que vem o beabá do senhor do confim O beabá do setão, sem ver, sem poder Sem plantar, sem ter O beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensine noite e dia O valor do beabá O beabá dos seus olhos Morena bonita da boca do rei O beabá das marinas do rei O beabá da Bahia Sangrando alegria, magia, magia Dos filhos gigantes O beabá do baiano, que já no litobão Que vem o beabá do senhor do confim O beabá do setão, sem poder Sem poder, sem plantar, sem ter O beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensine noite e dia O valor do beabá O beabá dos seus olhos Morena bonita da boca do rei O beabá das marinas do rei O beabá da Bahia Sangrando alegria, magia, magia Dos filhos de candi O beabá do baiano, que já no litobão Que vem o beabá do senhor do ronfinho O beabá do setão, sem chover Sem poder, sem plantar, sem ter O beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensine noite e dia O valor do beabá O beabá dos seus olhos Morena bonita da boca do rei O beabá das marinas do rei O beabá da Bahia Sangrando alegria, magia, magia Dos filhos de candi O beabá do baiano, que já no litobão Que vem o beabá do senhor do ronfinho O beabá do setão, sem chover Sem morrer, sem plantar, sem ter O beabá do Brasil O beabá do Brasil